Se você está buscando melhorar e aumentar o seu arabesque, fica comigo nesse vídeo que nós vamos conversar sobre esse tema. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou responder uma pergunta que surgiu lá no meu Instagram, se você não me segue, arroba juduartp. Eu abri uma caixinha, na verdade já faz um tempo, e eu guardei essa pergunta porque é um tema que eu gosto de falar. É um tema controverso, porque a gente tende a pensar uma coisa, mas na verdade o caminho, a lógica corporal é outra. Então eu acho que faz muito mais sentido eu responder por aqui em vídeo, fica uma explicação mais completa e vai fazer muito mais sentido. Então vamos lá, eu vou ler a pergunta original aqui pra vocês. A Natália me perguntou, tenho bastante flexibilidade nas pernas e pouquíssima na coluna. É possível um arabesque mais de 90? Mais de 90 graus, né? Pelo que ficou subentendido. E vamos lá, eu vou até deixar a pergunta aqui pra eu sempre recorrer a ela. Que é o seguinte, o primeiro ponto que a gente precisa lembrar é que força e flexibilidade, elas são complementares. Então toda vez que a gente pensar em grandes movimentos no balé, não adianta a gente pensar só na flexibilidade. Eu já falei aqui, já trouxe esse exemplo algumas vezes, mas eu torno a repetir, que é o seguinte. Existem muitas, eu já vi muitas alunas, colegas de sala que são muito flexíveis, que têm aberturas zeradas, mas não conseguem sustentar as pernas, não conseguem fazer um developer na frente, do lado ou atrás, que corresponda à mesma flexibilidade que elas têm no solo. Então esse é o primeiro ponto pra gente lembrar. A flexibilidade é importante? Com certeza ela é importante. Mas ela sozinha não adianta de muita coisa. Da mesma forma que se eu tenho apenas a força, eu vou ter um limite. Então a força e a flexibilidade, elas sempre estão juntas quando a gente fala de grandes amplitudes, quando a gente fala de pernas altas, quando a gente fala de saltos bem rasgados a 180 graus, um grand jeté bem rasgado, um sotcheval bem rasgado. As duas coisas precisam estar unidas. E nessa pergunta, eu imagino que seja referente a um arabesque derrière. Então quando a gente tem uma perna estendida atrás, que é uma posição mais comum do que a frente. Então quando a gente vê variações, quando a gente vê coreografias, muitas delas possuem várias vezes, várias repetições desse arabesque com a perna derrière, com a perna esticada atrás. E por que eu estou direcionando o arabesque derrière? Porque se fosse na frente, se fosse ao lado, a lógica é parecida, mas a gente vai estar falando em nuances levemente diferentes. Então, por exemplo, a exigência que a gente tem de força na lombar, principalmente no derrière, no arabesque derrière, é diferente no arabesque devant, quando a gente tem a perna estendida à frente. Eu vou precisar de força na lombar? Vou. Mas não tanto quanto se fosse um arabesque derrière. Beleza? Então vamos lá, vamos aos pontos de um bom arabesque derrière. A gente precisa de uma perna de base estável, uma perna anterior e a base estável com os joelhos estendidos. E aí quando a gente sobe para a parte do tronco, aqui já tem um pequeno porém que é o seguinte. Grande parte das bailarinas, dos bailarinos, não coloca o tronco na posição correta. Confesso que eu fui aprender esse colocar o tronco da forma correta muito recentemente. E depois que você vê, é impossível desver. Então eu vejo fotos, vídeos de pessoas extremamente fortes e flexíveis, com bons arabesques, mas que poderiam estar ainda melhores se essa colocação do tronco fosse ainda melhor. E o que eu quero dizer com isso, na grande maioria das vezes, o tronco está fazendo muita força para trás. E a pessoa está assim no arabesque, em vez de estar colocada com o tronco para frente. Esse é um tipo de vídeo que seria legal eu estar demonstrando também. Mas eu quero explicar bastante da teoria aqui, se fizer sentido, se ficar alguma dúvida ainda, se vocês quiserem saber mais exercícios de alongamento, de mobilidade, principalmente de força, vocês vão colocar aqui no comentário, eu faço uma parte 2 desse vídeo de forma mais prática. Para a gente trabalhar os alinhamentos, a posição do tronco da forma correta e também os exercícios, combinado? Então voltando, a gente precisa sentir o peso em maior parte, na perna de base, em cima dos dedos e não tanto no calcanhar. Se o peso está em maior parte no calcanhar, significa que o seu tronco está muito para trás e não posicionado da forma correta. Como eu disse, eu aprendi isso super recentemente e sabe aquele meme da cabeça explodindo? É tipo isso, depois que eu aprendi. E o que isso tem a ver com a força e com a flexibilidade? A posição do tronco tem tudo, tem tudo a ver. Por quê? Se você posiciona o seu tronco da forma correta, a sua perna vai subir mais. Então você vai direcionar a sua força de uma maneira muito mais eficaz e muito mais inteligente. E eu sempre gosto de dar o meu próprio exemplo. Eu tenho uma lesão na coluna, eu tenho uma protusão discal em L5-S1. É o final da lombar e o começo do sacro. Ou seja, eu, Juliana, eu tenho muita restrição em cambré-derrié. Então se você me vê na aula, toda vez que eu vou fazer cambré, isso aqui já dói. Então isso aqui pra mim já me incomoda. Então os meus cambrés não são aquele cambré na cabela, na bunda, entendeu? Eu não tenho mobilidade e flexibilidade nessa região. Mas se eu vou buscar alguma foto, algum vídeo, sei lá o que eu vou colocar aqui nesse vídeo, a minha perna consegue chegar com força. Claro que não é uma coisa fácil, não é natural pra mim, mas eu consigo manter a minha perna pelo menos a 90 graus. E se dá uma forçadinha, ainda eu consigo subir um pouco mais. Então o primeiro ponto aqui, a gente precisa de flexibilidade na coluna pra ter arabesque mais alto? Precisa! Mas se você não tiver tanta flexibilidade na coluna, você ainda assim consegue ter um arabesque a noventinha, limpinho e super bem alinhado. Como fazer isso? Através da força. Então nesse caso que você colocou aqui, mais flexibilidade nas pernas e não tanto na coluna, eu vejo que é uma condição ok. O arabesque, na minha visão, tem bastante mobilidade de coluna, tem pernas, mas eu vejo que a coluna é mais exigida nesse quesito mobilidade, no dobrar a coluna. Mas se você tem uma boa força, se você tem músculos fortes, músculos resistentes, principalmente essa região de costas e lombar, você consegue sustentar um arabesque a noventinha, bonitinho e alinhado. Tá fazendo sentido até aqui? Então pela pergunta, pelo tom da pergunta, o que eu te indicaria? Lembrando, eu tô considerando uma caixinha de perguntas de quatro linhas, que fica muito claro. Eu não sei quem é essa pessoa, quanto tempo ela dança, qual é o nível, quantas aulas ela faz, qual é o nível de força, qual é o nível de flexibilidade realmente. Mas pelo tom da pergunta, o que eu indicaria? Trabalhe força. Ah, trabalha força só então da coluna, só das costas e da lombar? Não, você vai trabalhar força do corpo como um todo. Porque aqui é a mesma coisa que eu falei no começo desse vídeo, que a força e a flexibilidade, elas vão se complementar. A força de costas e lombar, ela vai se complementar com a força das pernas, com a força dos glúteos, com a força do abdômen, pra que todo esse corpo consiga se sustentar. Porque, pensa só comigo, se você trabalha a sua força de lombar e costas, você vai estar com aquela estrutura forte, você vai conseguir subir a sua perna. Só que, se você não tem força na musculatura das pernas, a sua perna de base, ela vai ficar meio instável. Talvez ela dobre um pouquinho o joelho, talvez aquele tornozelo que tá lá embaixo, segurando toda a sua base, fica aquele tornozelo que treme, 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 treme. E aí, fica uma coisa meio... não fica legal, fica insustentável. Porque, pô, uma parte tá fazendo força e tá conseguindo segurar, mas a outra parte não. Tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, Você é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Eu vou repetir. Você é tão forte quanto o seu elo mais fraco. O que que isso significa? Imagina uma corrente. Uma corrente, ela é formada de vários elos. Certo? Beleza. Se você tem, vamos supor, dez elos nessa corrente. Mas um elo, o elo que tá no meio, vamos supor, ele é um elo mais fraco. Então, todos os elos que você tem, os nove elos, são de um metal super resistente, um metal grosso, são correntes super fortes. Mas você tem um elo no meio, ou até mesmo numa ponta, que não é tão forte, que é um elo mais fraco, que é um elo mais fino, que é de um material menos resistente. Vamos supor que é um elo de plástico. Você concorda comigo que não adianta nada eu ter os nove elos muito fortes, grossos, um metal resistente, se eu tenho pelo menos um que não é tão forte assim? E que esse elo, ele pode quebrar a corrente? Isso também acontece com o nosso corpo. Então, sempre que eu vou dar um exemplo de fortalecimento, eu falo dessa frase, porque às vezes a gente fica, principalmente a gente do balé, tá? A gente fica assim, ah, beleza, então eu quero subir mais as minhas pernas, eu quero subir o meu arabesque derriere, então eu vou trabalhar bastante musculatura de costas e lombar. Costas e lombar, costas e lombar. E esquece que tem todo o resto do corpo, tem os braços, tem o abdômen, tem as pernas. E se você trabalha um, se você tem o elo forte, costas e lombar forte ali, só que os seus outros elos, abdômen, braços e pernas, tá com um elozinho, ruimzinho, fraquinho, a sua corrente vai estourar, vai arrebentar no meio do caminho. E o que que significa esse arrebentar? Pode ser que você não consiga sustentar a posição, que é um ponto mais simples, é uma coisa mais pontual, mas isso no longo prazo pode gerar até uma lesão, porque todo o restante do seu corpo não tá forte o suficiente pra aquela demanda que você tá fazendo. Faz sentido? Então, em resumo, respondendo a pergunta de forma prática. Tenho bastante flexibilidade nas pernas e pouquíssima na coluna. É possível um arabesque mais de 90 graus? Sim, é possível. Trabalhe exercícios de mobilidade da sua coluna, mas principalmente exercícios de força. A força, ela vai te ajudar muito mais do que você pode imaginar. E eu sou a prova viva disso. Minha flexibilidade é o O, mas eu tenho força e eu consigo equilibrar isso dentro da balança. E se vocês tiverem interesse, se vocês quiserem continuar esse assunto, esse papo, a gente faz um outro vídeo mais prático e eu dou alguns exemplos de exercícios de mobilidade, principalmente exercícios de força. Então, pergunta respondida. Pode me mandar mais perguntas lá no Instagram, pode me mandar aqui também nos comentários, que vocês vão acabar me ajudando a gravar outros vídeos com assuntos que sejam as dúvidas de vocês, com assuntos que vocês queiram saber mais detalhes. Combinado? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu curtir, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E se você quiser a parte 2, já sabe o que fazer. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Até. E aí E aí Obrigado.